E aí galera, firmeza, calmar o bigode trazendo mais um vídeo de Garden of War 2, mais uma notícia E agora vamos tratar de mais uma imagem oficial postada pelo Justin Weeb A anterior foi postada pelo Sean Laker e agora o Justin Weeb, o diretor criativo do Garden of War 2 Ele postou esta imagem aí que vocês estão vendo e comentou Desejo concedido ou desejo atendido, seu desejo é uma ordem Ou seja, fazendo referência ao Aladim, ao gênio da lâmpada Isso aqui eu acho que é indiscutível Agora, o que é discutível, que as pessoas estão, tanto os brasileiros quanto os gringos aqui que eu vi no comentário Estão falando, ah, vai ser uma variante Calma aí, calma aí, vamos comentar isso aí já já Vamos voltar, aqui a imagem é maiorzinha pra vocês verem Vamos voltar pro primeiro teaser, primeira imagem que foi postada, que foi postada pelo Sean Laker Que foi essa daqui, ó, essa aqui de cima E você pode ver que já é um comparativo com o tronco Muita gente ainda tá comentando, achando que não é o tronco, ah, é um girassol Galera, eu acho que vocês podem até desistir de que não seja um tronco Porque é quase impossível que isso não seja um tronco, tá? Já no meu vídeo específico dessa imagem, eu já falei todos os argumentos que eu acho Que ela é, tá, muito, muito claramente que vai ser um tronco, tá? Eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem com calma o vídeo específico disso Mas só adiantando ter a referência de uma árvore, né, na textura do personagem E também a posição das mãos aqui, a gente tá vendo o tronco aqui de costas, tá? Ah, então, dá pra postar, eu apostaria Se fosse pra postar, eu apostaria que fosse o tronco Não, não vejo nenhum outro personagem disso aqui, girassol, nada, nada, nada Bom, agora vamos lá pra notícia A primeira notícia oficial sobre as novidades que a gente vai ter no Garden of the 2 no final do ano O que que eles falaram aqui no, quase no último parágrafo? Eles falaram que chegariam novos visuais para personagens A gente pode falar, ah, uma variante tem um novo visual, isso é verdade Mas eles estavam fazendo referência justamente ao tronco Que aqui é alguma coisa de derretimento, quente, flamejante, alguma coisa assim E aqui, ah, essas siglas que estão em destaque aqui O G-O-A-T, forma a palavra GOAT, que é cabra Então, claramente eles estavam se referindo ao tronco e a cabra E a gente teve esses teasers soltos agora O tronco e a cabra Mas como eu falei, eles estão falando aqui de novos visuais Então não dá pra garantir que esses novos visuais sejam variantes, tá? E se eu fosse vocês, como eu tenho falado já nessas últimas notícias Oficiais, principalmente Não se empolguem que sejam personagens umas variantes Não se empolguem, ah, mas vai tirar diferente Pode até ser Eu, seria bom se fosse, na verdade, né? Eu torceria pra que fosse isso Mas eu tô com um pé atrás Que vai ser só visual E sendo só visual, não é de todo ruim Sabe por quê? Porque eles inaugurariam um outro tipo de customização dentro da franquia Porque até agora A gente tem um tipo de customização Que é por elemento Normalmente a gente mexe no chapéu Em algum acessório que vai na cabeça Os zumbis tem mais acessórios que vão na cabeça Na cabeça As plantas normalmente mexem nas mãozinhas Depende da planta, né? E do zumbi também Tatuagem Mas normalmente As nossas customizações dentro do jogo São feitas na cabeça do personagem Se confirmar essa customização A gente vai ter aí Um tipo de customização diferente Que seria no personagem inteiro E se eles levarem isso Pra um próximo jogo Pro Guardian of Air 3 Isso pode ter um lado positivo Que eles estão vendo O trabalho de skin Que é o que acontece no Overwatch Que acontece no Fortnite E o que faz vender muito skin Então isso pode ser Alguma coisa que eles estejam pensando Investir nesse lado Mesmo que as skins Essas skins completas Fossem pagas Mas que fossem muito bonitas E que beleza A galera vai pagar pra ter Mas ela vai sustentar o jogo Por um bom tempo E aí não tem Pode ser que não corra A gente não corra o problema Que a gente teve Tanto no primeiro jogo Como no segundo De apenas um ano de conteúdo E sim um conteúdo Que se estenda por mais tempo Pode ver o Fortnite aí Toda semana Atualizações Skins e tal Isso é o que faz o jogo Ficar vivo Atualizações Mesmo que for só de skin Há um interesse ali Do jogo ser gostoso de jogar Então não é de todo ruim Se for apenas Customização Na minha opinião Tá E essa skin aqui Cara Eu achei linda Pelo jeito Um tapete Por baixo da cabra Em vez do skate E eu pelo jeito também A turbina dela Tá customizada Eu acho que Eu não peguei pra comparar Mas aquele símbolo ali Símbolo do lado da turbina É diferente É uma gravação Que não tem na normal E também a cor roxa Dentro É meio só azulado Na turbina normal Pelo que eu lembro Então é isso galera Esse foi o teaser Do Dance Reel E sobre as outras coisas Que o German Shu Tem postado Relaxa galera Eu tô gravando Eu me atrapalhei Um pouco aqui em casa Também rolou aquela live Lá na No cestou Xbox Eu quero agradecer Aqui Quem apareceu na live Pra curtir Eu fui lá no canal Oficial Da Microsoft E participei De uma live Pra comentar Sobre Fortnite Comenta aí Se você viu a live Se você não viu Vou deixar um link Na descrição Ou nos comentários Pra você ir lá no Mixer E rever A live Que eu participei Isso foi muito legal Show de bola Eu peguei uns contatos Lá Conheci uma galera Foi muito bacana E isso só foi possível Pelo apoio de vocês Tanto no Garden of War 2 Quanto nos vídeos De Fortnite Beleza? Muito obrigado Pelo apoio de sempre E vem novidades aí Novidades de live streams Eu quero investir em lives E vai ser uma coisa bacana Quero fazer uma coisa bacana Pra vocês Beleza? Então é isso galera Muito obrigado A você que tem assistido esse vídeo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode E até o próximo vídeo E não esquece do like Hein?